Maternal 2, hoje eu e a Tia Roberta viemos desejar uma feliz Páscoa pra vocês. Quem sabe cantar a musiquinha do coelho? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, eu sou bem ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura, já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dormi o cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, fiquei barrigudo. Um beijo, Pimpolhos, uma feliz Páscoa, um beijão pro Maternal 207, uma feliz Páscoa, Tô morrendo de saudade. Tchau!